Seus olhos estão brilhando ao me ver Tu deixas eu te tocar, te dar prazer Meu corpo cresce em ti, seu corpo ama Se enrosque no meu corpo e diz que ele ama Seu doce feijoana, eu quero mais Se enrosque no meu corpo e me satisfaz Shauna, amor Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana amor, não me deixes, meu amor, oh oh oh, Ana amor, você é o meu paraíso. São doces, beijo, Ana, eu quero mais, se rosque no meu corpo, isso arde paz, oh oh oh, Ana amor, oh Ana eu quero mais. Beijos, 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 oh Ana eu quero mais, beijos, beijos, Ana amor, não me deixes, meu amor, oh oh oh, Ana amor, você é o meu paraíso. Ana amor, você é o meu paraíso. Ana amor, você é o meu paraíso.